A nova era games, o lugar certo pra você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação de tudo que sairá nos próximos dias de PES 2021 e FIFA 21 também, beleza? Sem falar que vocês têm que me ver também lá no meu Instagram, se tá aparecendo ali na tela. Os preferidos estão aqui na descrição lá, vocês têm acesso a muitos conteúdos exclusivos que não saem aqui do canal, beleza? Então vamos lá, vamos sem perder tempo, vamos para as informações sem enrolação. Vamos falar do que nós temos pra hoje, né pessoal? Porque hoje, de ontem pra hoje, serão algumas novidades novas liberadas em relação ao PES 2021, né pessoal? Só temos algumas confirmadas, alguns rumores e outras realmente coisas que indicam que isso tudo de fato irá estar sem prestes a acontecer. A primeira delas, pessoal, eu trago a vocês que talvez tenhamos uma nova teoria de quando se deve estar sendo disponibilizado o trailer oficial do Pro Evolution Soccer, né pessoal? Eu já cansei de trazer teorias pra vocês e sempre, realmente, nunca se concretizar. Só que dessa vez eu trago pra vocês, pessoal, uma teoria que faz muito sentido de tudo que deve se indicar o planejamento pra Konami pra fazer, sim, o anúncio oficial do PES 2021. O que que está pra acontecer, mano? Segundo a teoria do JB Sport Games, que vocês estão vendo aí na tela, o PES 2021 pode ser anunciado no dia 21 de julho. Então, estamos aqui no dia 2 de julho, quando eu estou gravando e postando esse vídeo a vocês. E segundo ele, no próximo dia 21, já podemos ter o anúncio oficial do PES. É claro que vai demorar pra caramba, né cara? Quase daqui a 20 dias, eu esperava que o PES fosse ser anunciado muito antes disso. Mas segundo ele, pode ser liberado e pode ser anunciado, inclusive o teaser ser disponibilizado nesse dia. E esse, quem não sabe, será o ano que o PES comemorará 25 anos da sua existência. E a data do primeiro trailer seria no dia 21 de julho, em 1995, né pessoal? A data do primeiro trailer que o PES foi disponível, né? Quem não sabe, o PES teve a sua primeira versão em 1995, lá o Superstar Soccer, né? E inclusive teve o seu trailer liberado nesse mesmo dia. E a data que o PES faz 25 anos seria no próprio dia 21 do set de 2020, né pessoal? Então, segundo ela, essa teoria comprova que talvez o trailer também seja liberado nesse mesmo dia. No mesmo dia exato que completa 25 anos da franquia. E é claro, ele também mostra aí abaixo que será assim a versão 2021. Então, talvez isso demonstre mais um indício que talvez o trailer saia no dia 21. É uma teoria maluca, assim, não faz muito sentido às vezes. Realmente tem que ver. Isso que a Konami não faz sentido, né cara? A Konami não faz sentido, a Konami pensa em algumas coisas que nós da comunidade nem fazemos ideia, né? Então, sim, deve ter um planejamento desse pra estar demorando o tanto o trailer ser liberado. É a única explicação, né cara? Que eles estão sim pensando em fazer esse especial, o trailer especial em comemoração aos 25 anos da franquia. E quem sabe sim está pensando em disponibilizar o trailer no mesmo dia exato que a franquia. Em que o PES em si comemora 25 anos de sua existência. É a única explicação plausível pra essa demora, né? Na liberação e na disponibilização, inclusive no anúncio oficial do game que está demorando muitos meses, né pessoal? Então, quem sabe se no próximo dia 21, é claro que vai demorar pra caramba, faltam 19 dias. Talvez tenhamos sim o primeiro teaser do PES liberado. Eu vou manter essa teoria até que isso se concretize ou até que isso aconteça. Eu espero sim que saia antes disso. Eu não quero esperar mais 19 dias. Porque na minha opinião já demorou bastante pra ser liberado. Então, vamos esperar esse próximo dia 21. Se esse não... Mano, se essa teoria não se comprovar, eu desisto de vez, né cara? Se sair depois do dia 21, eu realmente jogo as cartas na mesa e simplesmente desisto, né pessoal? Porque isso é muito tempo pra ser liberado e pra ser anunciado um game, né pessoal? Então, deixa aqui nos comentários se você acha plausível. Se você acha compreensível sim que talvez essa teoria irá se comprovar, ok? Eu muito pouco acredito, mas achei interessante se trazer pra vocês. Porque é algo que sim faz um pouquinho de sentido, querendo ou não. Agora eu trago pra vocês, pessoal, também o rumor de que talvez a Konami se esteja mudando, planejando mudar o nome da franquia nos próximos anos. O que aconteceu? Simplesmente eu pus-se até ter acesso a um print que me enviaram, né pessoal? Eu acho que foi algum de vocês inscritos que me enviaram. Que disse que lá no Japão o jogo do PES não está mais sendo registrado como o eFootball PES. Como você sabe, há um tempo atrás, em todo o mundo o jogo era assim reconhecido como PES, Pro Evolution Soccer. E lá no Japão ainda assim era o Inim Eleven. Então, lá no Japão eles não mudaram o nome pra PES, só no resto do mundo. E sim, pessoal, segundo alguns indícios, que não sei se é confirmado, se são de fato reais, ou só que eu recebi sim, parece sim ter muito fundamento. É que lá no Japão eles já estão registrando o nome como apenas eFootball e não eFootball PES, como foi-se no último ano e como talvez possa acontecer em 2021. Então, segundo esse indício, sim, talvez já no PES 2021 eles já optem por mudar esse nome e retirar o PES e manter o nome apenas de eFootball. Isso realmente possa indicar o porquê que eles mudaram no ano passado. Ano passado era apenas Pro Evolution Soccer, no ano retrasado, quando foi lançado o PES 2019. E quando lançou o PES 2020, eles tiraram o Pro Evolution Soccer que ficava baixo e deixaram apenas eFootball PES. Então, não é mais Pro Evolution Soccer, é apenas PES e Football, né, pessoal? Então, talvez no próximo ano eles possam se retirar o PES de vez, né, cara? Isso, não sei se irá acontecer, mas vai ser algo sim que irá impactar diretamente a franquia em si, né, pessoal? Porque eles irão mudar o nome mais uma vez da franquia. Já foi Superstar Soccer, já foi o N11, já foi Pro Evolution Soccer, agora em Football PES. E talvez sim, eles estejam colocando o nome em Football e tirado Pro Evolution Soccer para fazer essa transição. E não simplesmente tirar o Pro Evolution Soccer para colocar em Football e as pessoas não entenderam nada, né, cara? Então, talvez faça um pouco de sentido que eles irão se tirar o PES de vez e manter o nome da franquia como apenas eFootball. Isso não precisa ser nenhum gênio para descobrir que eles estão se tentando, vamos dizer, seguir outros rumos com a franquia. Investir 100% no eSports, manter sim o PES, trabalhar em um jogo que seja realmente jogado e utilizado em campeonatos de eSports, né, pessoal? Então, talvez não seja nos próximos anos um jogo tão voltado assim para os fãs e se para os campeonatos, né? Então, infelizmente, isso possa demonstrar alguns rumos que a franquia deve se tomar nos próximos anos, deixando os fãs um pouco de lado, os consumidores um pouco de lado, focando exclusivamente nos eSports. Isso não gostaria que acontecesse porque nós compramos o jogo, nós consumimos os jogos há mais de 20 anos, né? E ver esse rumo que o PES pode tomar nos próximos anos pode ser muito deprimente. Eles simplesmente deixando os fãs, os consumidores de lado e realmente focando exclusivamente nos campeonatos de eSports. Isso é uma possibilidade, mas lembrando que ainda não é nada confirmado. Eu trago uma informação que parte do Pro Evolution Brasil, pessoal que eu vi no Twitter dele, que disse sobre a possível nova parceria que o Grêmio possa estar firmando com uma nova equipe argentina. O que aconteceu? Vou ler aqui rapidamente o tweet que ele liberou lá em seu Twitter oficial, lembrando que vão lá e sigam ele, fonte oficial dessa informação. Ele diz o seguinte, Lembrando que a partir de hoje, dia 1 do 7, muitos contratos estão se iniciando no mundo do futebol real e também do virtual. Porque normalmente essa é a data quando, entre aspas, começa a nova temporada. Começaria, né, pessoal? Porque lembrando que se não tivesse essa paralisação dos campeonatos mundo afora, dos campeonatos europeus, como a Inglaterra, a Liga Espanhola e tudo mais, normalmente esses campeonatos já estariam chegando ao fim, né, pessoal? Eles estão sendo prolongados realmente porque foram paralisados e estão se encerrando agora. Mas já era para eles terem se encerrado e hoje, dia 2 de julho, ontem, né, pessoal? Já era assim para ter se iniciado a sua nova temporada. Então, sim, novas temporadas, tanto na vida real quanto no virtual também, né, pessoal? Inclusive, já era para nós estarmos discutindo sobre o próximo jogo e tudo mais. Então, talvez o novo contrato siga se iniciando. Porque, curiosamente, a partir do dia 1 de julho, que é quando essas parcerias começam a entrar em vigor, o Twitter oficial do Pro Evolution Soccer começou a destacar constantemente a equipe do News Old Boys, né, pessoal? Uma equipe argentina muito bem conhecida, principalmente por revelar grandes craques, e está se sendo constantemente destacada no Twitter oficial do PES. Você sabe que eles não fazem isso com equipe que não são parceira, né, pessoal? É muito difícil eles destacarem tanto assim uma equipe que não é parceira do game. Então, talvez isso indique que, apesar da equipe já estar licenciada no PES 2020, talvez tenha uma possível parceria entrando em vigor a partir de hoje, né, pessoal? Então, isso vai ser bem legal. Uma equipe do News Old Boys é uma equipe bem popular lá na Argentina, né, cara? Uma equipe bem conhecida, e sem falar que ter o seu estádio vai ser muito benéfico a nós consumidores. Teremos mais um estádio argentino de volta à franquia vai ser muito bacana. É um estádio lindo que vocês estão vendo aí na tela, é um estádio belíssimo, né, pessoal? Que se vir ao game vai ser muito bom aos consumidores e também à franquia. Então, quem sabe a Konami possa se estar firmando essa nova parceria com a equipe do News Old Boys. E agora eu quero trazer pra vocês também, pessoal, que talvez tenhamos uma nova liga chegando ao game. Sim, uma nova liga realmente é uma subdivisão em relação à divisão que nós já temos atualmente no PES 2020. E qual seria essa? Sim, pessoal, talvez tenhamos a liga segunda divisão da Bélgica. Sim, a liga belga, segunda divisão, sim, deve estar chegando ao game. O que aconteceu? Simplesmente vocês entrarem no site oficial da liga belga, da Federação Belga, diz lá que além da EA Sports ser parceiro, a Konami também é parceiro, né? A Konami está lá presente nos partners oficiais da empresa. Isso não é novidade pra ninguém, porque já tínhamos a primeira divisão presente nos anos anteriores. Inclusive, quando a Konami anunciou as novas ligas, ela chegou como novidade, né? Então já está há alguns anos na franquia. Mas, segundo no site oficial, vocês vão ver, sim, a tal parceria que cada empresa tem com a entidade. E vocês destacarem-se na Konami, diz o seguinte, esse foi o print resgatado do próprio site oficial da Liga Belga. Então, se vocês entrarem lá na Liga Belga agora, no site oficial deles, vocês irão, sim, ver esse pequeno trecho lá destacado, que diz o seguinte, A Konami, assuma o controle de uma das equipes da primeira e da segunda divisão. As equipes das duas competições estão realmente disponíveis no E-Pass. Você pode vencer os outros jogadores e se tornar um campeão da primeira e da segunda divisão com seu time profissional favorito. Então, eles dizem isso, pessoal, lá no site oficial deles. Então, isso deixa nada mais evidente que talvez a Konami tenha fechado também o licenciamento da segunda divisão da Liga Belga. É uma liga que muitas pessoas irão criticar a presença dela no game e outras pessoas não irão curtir. Mas é de fato que, sim, deve acontecer. A Konami, sim, deve focar nas ligas de menos inspiração, que tem, sim, chances de serem incluídas, do que focar realmente nas grandes e acabar não ouvindo nenhuma, né? Porque vocês sabem que no ano passado, no ano retrasado, eles incluíram muitas ligas muito pouco populares por nós e principalmente aqui no Brasil. E eles tentaram se focar nesse ano em ligas muito populares e no trabalho não incluíram nenhuma, né, galera? Nenhuma nova liga chegou ao PES 2020. Então, quem sabe, sim, a partir do PES 2021 já pode estar chegando a segunda divisão da Liga Belga. Já temos a primeira, então a segunda também pode estar chegando. Lembrando que muitas pessoas irão criticar, mas é legal principalmente para as pessoas que moram lá nesse país para ter, sim, a sua primeira e a segunda divisão. É só vocês imaginarem o quanto nós curtimos termos a primeira e a segunda divisão do Brasil. É só vocês imaginarem que lá também terá o mesmo impacto. Então, vai ser muito importante para a Konami investir tanto nas divisões quanto nas suas subdivisões de todas as ligas que estão, sim, já presentes no game. Quem sabe, não tem do que reclamar, né, pessoal? São ligas a mais para nós estarmos jogando. É claro que muitas pessoas irão, sim, utilizar, mas para quem acha interessante fazer uma Master League com a Liga Belga, vai ter tanto a primeira quanto a segunda divisão. Então, isso já é um acréscimo gigantesco. E outra informação também confirmada, que é uma relação a perguntas que eu recebo muitos nesses últimos dias, pessoal, que é em relação às quatro grandes equipes da Europa que estão sendo presentes como parceria no PES 2020. As pessoas estão me perguntando se eles irão sim sair, se alguma dessas equipes não serão mais parceiras e irão sim voltar a ser parceiras da EA Sports. E como vocês sabem, todo ano é assim, né, cara? Parcerias que trocam de lado, abandonam, sim, viram casaca, saem da EA Sports, saem da Konami, vão sim para o concorrente. Então, muitas pessoas estão me perguntando se isso está, sim, prestes a acontecer com alguma das quatro equipes que surgiram como novidades no PES 2020. Que entre elas temos a Juventus, o Barcelona, o Manchester United, o Bayern de Munique, né, pessoal? Muitas outras equipes também que surgiram, sim, como novas parcerias. E é claro, pessoal, que por esse ano elas irão prosseguir mais uma vez com a Konami. Contrato, lembrando que o contrato assinado entre elas e a empresa Konami não foi de apenas uma temporada. Então sim, tem mais algumas temporadas para eles cumprirem. E é claro, a não ser que alguma equipe faça como fez o Dortmund e a equipe do Boca Juniors também, de romper o contrato no meio. É claro que nós teremos ela confirmada, presente e de forma exclusiva no PES 2020. Principalmente a equipe da Juventus, que prossegue-se mais um ano como exclusiva e não irá aparecer no FIFA. E virá-se continuar mais um ano como Paia Monte Calcio? Então essa é uma pergunta que eu recebo muito das pessoas e eu achei legal, sim, nós esclarecermos aqui nesse vídeo, ok? E aí, pessoal, vocês curtiram o vídeo de hoje? Vocês curtiram as informações? Lembrando que algumas delas são confirmadas. Eu considero principalmente as informações confirmadas quanto do New World Boys e também a da Liga Belga, né, pessoal? Porque isso já é meio óbvio que irá acontecer, porque partiu tanto de fontes oficiais. Não por parte da Konami, mas também de outras fontes que estão internamente ligadas à empresa, né, pessoal? Então eu considero sim já informações confirmadas, quantas outras eu ainda considero como um rumor. Mas espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje bem informativo, bem completo, bem plausível a todos vocês. Então deixa o seu like aqui abaixo, não esqueça de se inscrever no canal antes de sair do vídeo, se vocês curtiram o conteúdo. Querem ver mais informações relacionadas à PES, se inscreve aqui abaixo. Eu curto por aqui. Me segue lá também no meu Instagram, arroba o ManoelbaOficial, pra perder e pra não perder conteúdos exclusivos. Lembrando que hoje irei fazer uma publicação lá pedindo novas perguntas para o Manoelba Responde, que sairá no sábado pra vocês. Então vão lá e pensem em uma pergunta bem bacana e me mandem lá, que eu irei fazer a publicação agora, inclusive, quando eu estou acabando de gravar esse vídeo. Então já deve estar disponível pra vocês irem lá. Eu fico por aqui. Até a próxima. Fui! Falou! Fui! 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 Fui!